Juan Guaidó diz que a esmagadora maioria do exército da Venezuela quer a saída de Nicolás Maduro. O presidente do Parlamento venezuelano deverá retornar ao país nos próximos dias, depois de passar pela Colômbia, Brasil, Paraguai, Equador e Argentina, que pertence a um grupo de mais de 50 países que o reconhecem como presidente interino da Venezuela. Guaidó referiu que se há uma ingerência na Venezuela, é de Cuba sobre a Venezuela, onde ele gere uma série de ações de informação contra informação, e diz que 80% das forças armadas querem mudança. Em Buenos Aires, Juan Guaidó convocou um protesto de carnaval na Venezuela para exigir a saída do regime chavista que recusa a entrada da ajuda humanitária no país, uma ação que levou os Estados Unidos da América a impor na sexta-feira mais sanções económicas.